Jesus, não ligue-se agora a eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que Tu tens dado a mim Jesus, nesse momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até mim Estou chorando porque sei que estás aqui A grande compaixão que Tu tens dado a mim